Música 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 Cada passo que eu, em cada braço percalar Em toda a luz e cada cantava Quero te acabar, quero te acabar Quero te acabar Se eu, em cada braço percalar Eu vou te acabar Se eu, em cada braço percalar Eu vou te acabar Ai, seja, que te vai viver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh oh, 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 oh Oh, 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 oh Tê no dia pra voar Tê no dia pra voar É de me amar, Senhor Eu adoro Eu tudo te adoro Eu tenho prazer Você, Senhor Eu adoro Eu preciso Eu tenho prazer Eu tenho prazer Eu tenho prazer Você, Senhor Eu tenho prazer Eu tenho prazer Eu quero te apelbe Eu tenho prazer Porque eu tenho prazer Eu mesmo, eu mesmo, eu sempre queimado A CIDADE NO BRASAL A CIDADE NO BRASAL A CIDADE NO BRASAL Jesus, Jesus, eu sou a minha igreja Uma ep rápida que eu sou Singuraria N shr�니다 AirPods Eberger de serENSOI A missão dessa noite Ele quer fazer a água especial Para você Quem legava para nós M 맞ê-se assim como ensaões com a irmã Jesus, eu peço essa noite Eu espero para você, meu aleluia Jesus, eu sou a nossa missão, aleluia Eu quero mais pra ti, Jesus, besta a noite, aleluia Só tu és a minha canção Só tu és a minha canção Só tu és a minha canção E só tu és E ouvir a canção E só tu és E ouvir a canção E só tu és E ouvir a canção Meu amor Eu furo Te adorar É o meu coração Meu Senhor Meu ponto A essência Que é a canção Meu amor Eu furo Te adorar É o meu coração Meu Senhor Meu amor 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 Tchau, tchau.